Se todo castelo Em ruínas se tornar E se nois escondas Eu tiver que caminhar Eu não levarei nos ombros A tristeza e o pesar Que mais quero? Que mais quero? Se Jesus me rei pra me salvar Que mais quero? Que mais quero? Se no céu com Deus eu vou morar Sim, nas horas turvas Do meu longo caminhar Eu não entender as curvas Que meu Deus me faz ver E se for deserto O caminho em que eu andar Sei que Deus está por perto Quando não parece estar Que mais quero? Que mais quero? Se Jesus morreu pra me salvar Que mais quero? Que mais quero? Se no céu com Deus eu vou morar Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Se Jesus morreu pra me salvar Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Se no céu com Deus eu vou morar Que mais quero? Se no céu com Deus eu vou morar Que mais quero? Se no céu com Deus eu vou morar Que mais quero? Deixem-se